E aí galera! Nossa senhora, era uma faceta de brincadeira, mas doeu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de tanto vocês pedirem pra eu gravar tatuagem de jogos, desenhos e animes. Hoje eu resolvi trazer um especial. Não, não é LOL, então a viadagem aí do canal fica tranquilo. Mas hoje nós vamos falar de jogo de eco. Tá, mentira, não é falando assim não. Hoje nós vamos falar de Dota. Nunca joguei Dota, não sei o que é Dota, mas o que eu posso fazer? Se tem Dota de tatuagem, tem tatuagem de Dota. Mas como eu não entendo nada... Será bom se tu me ajudasse a gravar, né? Pô, eu acho que é bom, né velho? É Dota 2 que tu joga, né? É Dota 2. E o Dota 1? Você pediu uma água? Pô, por favor, né cara? Cheio de sede. Boa! Luquitas, seja muito bem-vindo ao canal. Caso você não conheça, é o editor daqui do canal, meu amigo, irmão e ex-namorada. Como o Lucas é viciadíssimo em Dota 2... Sou não, joga 7 anos todo dia. Joga 7 anos? Não, mentira, joga... 6 e 8 minutos. Mas tá viciado? Não, não. Joga todo dia no camisinho. Temos um vídeo aqui que o Lucas separou, né? Que ele achou legal e tal. E a gente vai ver e vamos assistir. Então se você não for inscrito, se inscreva. Deixa o seu like. Segue a gente lá no Instagram. E com certeza eu vou lembrar. Me tira ele que vai me lembrar porque ele me lembra tudo. Aí eu vou botar o nosso Instagram lá no... Lá no... Na descrição? Na descrição. Daí? Dá certo que você é só editor. Tá, desculpa. Dota 2. Niga Tatu by Brink. Naga Tatu by Brink. Naga Tatu by Brink. Tá achando que... Desculpa, eu li. Niga Tatu... Eu só li, entendeu? Nossa, mas peraí. Que que é isso aqui? Esse é o personagem do... Eu ia falar do LOL. É, esse é o personagem do LOL. Meu Deus. Esse é o personagem do Dota? É. Caraca, mas é bonito. Mas ele é assim mesmo? Ele é assim mesmo? É uma... Naga. Ah, por isso que é Tatu de Naga, né? Isso. Faz mais sentido, né? Se o cara for um pouquinho mais inteligente, ele já ia associar e falar. Ah, essa aqui que é a Naga. Ih... Meu, o cara vai reagir a um vídeo de Dota. O cara veio da Curitiba pra gravar um vídeo de Dota. Eu vi ele abra as vezes. A menina não é o Dota, tá ligado? Eu vim só por causa disso. Não gosto dele não. Se você não viu o vídeo do canal novo, você não sabe porque ele veio. Mano, eu vou te falar. Esse desenho já tá muito incrível. Não, se ficar assim, vai ficar o quê? Pô, pior que vai ficar. Sabe o quê? O decalque dele? Pera aí, irmão. Caramba, o cara vai encasso também. Calma aí, não atrapalha o meu trabalho. Ó, isso aqui, ó. É tudo a sombra, perspectiva, volume. Então o conso já vai ficar bom, é. Já faz essa marcação... Caralho. É, já faz essa marcação pra facilitar. Caralho. Ah, desculpa. Ó, já decalcou certo, porque aprendeu lá no... Curso de tatu... É, não vou colocar em cima, não, foda-se. Nossa, vai ficar... Eita, cagou ali no canto, ó. Ih, que é isso. Mas acho que dá pra tatuar assim mesmo. Como chama aquele negócio que a pessoa tem? Que ela tá em mante, né, cara? É... Babirintite. Já tô gostando. Do jeito que ele faz a sombra é mais ou menos o meu jeito, tá ligado? Tá começando bom. Dá uma satisfação, né, velho? Dá. Mas é pra mim. Porra, mó legal fazer tatuagem. Que pessoa é esse tatuador? Caralho. Comprou algum. Não, sabe o que eu tô muito feliz? Porque um vídeo assim eu nunca gravei e assisti no timelapse. É a verdade que eu tô fazendo é contigo. Caralho. Aí, vocês acharam que... Vocês estão achando que é um tatuador qualquer que tá tatuando? Ou você não entendeu o plot twist? Olha o cabelinho do tatuador. Caralho. Olha o cabelinho do tatuador. Olha o cabelinho do tatuador. Caralho, bota o cabelinho, bota o cabelinho. Só o cabelinho, só o cabelinho, só o cabelinho. Só o cabelinho, só o cabelinho, só o cabelinho. Olha lá, lá. Esse mesmo. Olha lá, sou eu, pô. Mano, ele tá fazendo exatamente o mesmo processo que eu faria. Porque é quem? Sou eu. O que é isso em falta dela? É tipo, a habilidade dela? Não, em falta dela é o cabelo dela. Mas ela é um polvo? Não, ela é uma nádia. Ah. Metade sereia, metade sereia. E você que tá em casa que nunca jogou doutor, ela é uma nádia. Ah, ela é uma sereia. É, metade sereia, metade humana, sabe? Ah, pode crer. Ela vai tá ficando bonita, hein, mano. Pô, só a sombrinha ali já doou. É, não, é. Olha o tatuagem dele também, a bala. Demais. Ah, tatuagem do braço direito. Caralho, é isso mesmo. Vocês tão de bobeira, irmão. O cara é tão bom que ele bota tatuagem de dota, tatuagem da Xuxa, tatuagem de pâncreas. Todos os vídeos sou eu tatuando. Monopólio da tatuagem. Não, tá me dando prazer do cacete ver isso. Porque a tatuagem tá certa, tá bem pigmentada. O cara tá fazendo da forma correta, tipo, pigmentando por partes, sem borrar o decalque. E tá ficando lindo. A boquinha, olha a boquinha, velho. Não é? Caralho, deu um volumão aqui. Deu, velho. É naga, né? É. Será que tá fazendo? Branquinho pra fechar. Ah, pra dar... É que eu ensinava no curso, ele tá... Ah, tá. Eu não assisti essa parte ainda. Mas aí tinha brilho na tela da mina? Mentira, caiu o branquinho ali pra limpar. Ah, mas ele botou mesmo, né? Botou mesmo, tá ligado? É porque não tem, ah não, é sujeira mesmo. Aí você vai ver no personagem aqui. É. Não, eu vi na referência. Não, não tem. Olha o brilhozinho no brinquinho, irmão. Olha o brilhozinho no brinquinho, irmão. Isso aqui era pra ser a orelha dela? Aí tem um brinco na orelha dela? Isso, isso, isso. Depois dá uma foto dela aí pra você ver como é que ela é no jogo. Não, ela ficou bonita, ficou bonita, velho. Não, ela ficou mesmo. Ficou bonita. Não sei, o rosto dela parece bem estranho. Tá, é, pera aí, deixa eu ver. Tá bonito porque eu também não sei a pena. Deixa eu ver aqui. Naga Dota 2. É com 2G, parça. Essa aí, ó. Ah, o rosto não ficou muito igual. Olha, ela pegou realmente essa referência. É, mas o rosto não tá muito igual, né? Não, não tá, não. Aqui ela tá com cara de, sei lá, pensativa, ela tem cara de... Ela é forte? Pra caralho. Que é mulheres, né? Não é? Caralho, cara, Lucas, eu tô aqui agora. Vida! Vem cá ver os vídeos que o Lucas mandou ficar vendo no canal. Pô, vim gravar um vídeo de Dota, os vídeos, cara, bota. Dois peitão na tela. Pô, falei pra ele que isso aqui é um canal de família. O cara fala, ah, sai, vamos reagir a tatuagem rentar aí. Pô. Tu acha que Dota 2 ali, mano? Ai, teu dedo. Teu dedo tá forte? Caralho, vida. Ela fez aquilo só assim, ai. Eu malei o peito. É porque eu malei o peito. Mas aí, quem botou para o vídeo? Vê que é bonito? É bonita, né? É bonitona. É Dota, né? Tu separou o vídeo da Naga, mas é outros vídeos ou tem outras tatuagens? Ou é só Naga? Eu quero ver mais. Porque eu quero comparar. Eu tô comparando se é melhor que o LoL, pelo menos as imagens. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não é, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é um personagem. Chama Shadow Find. Ele tá idêntico, velho. Idêntico. Não, mas tá bonito mesmo. O peso que ele botou aqui, pra ser a parte de trás da armadura, tá muito bonito, tá ligado? Não, ficou muito foda. Ficou foda demais, velho. Ah, tem um vídeo. Caralho, chega a brilhar, mano. Show de bola. Aí liga o som, não tem sol. Esse som é bom demais. Como eu vou te falar, se ele tivesse feito um fundinho aqui... Ah, sim. Pouco de nossos aqui, né? Nossa. Ia quebrar a banca, mano. Acho que ele falou aqui, porque ele não fez. Se liga. Tá vendo aqui? Não fiz. Não pude fazer a sombra perfeitamente, porque na hora que eu fui comprar o curso do Sales, acabou as vendas. Estou esperando abrir o carrinho. Ah, mano. Desculpa. Mas também é aqui, ó. Olha aqui, ó. Rússia pica, né, irmão? Nordeste ali. Olha os vídeos que o Lucas separou. Olha o nome do outro. Mas aí, ó... Tá querendo raquear meu canal? O nosso canal? Mas Rússia é... Rússia é maluca em Dota. Rússia... Quem joga em Dota é só o russo. Não, mas pera aí. Mas pera aí. Tu sabe que a galera mais louca do mundo é os russos. Os russos joga Dota. Você sabe que a galera mais viada do mundo é o Brasil, né? E o brasileiro joga LOL. Love. Mas eu não acho que LOL é tipo jogo de gay. Eu acho que não tem nada a ver isso. Porque, tipo assim, quando você entra no jogo... Nossa, eu nem sei o que ia matar bonito. Isso aí é um item do Dota que é tipo flash. Só que ele carrega cada... Ah, pode crer. Mas você teleporta mesmo? Aham. Caraca, mas é muito legal, velho, porque... Tipo assim, ele usou o azul aqui, tá ligado? Isso é uma coisa... Principalmente você que quer tatuar ou quer ser tatuador, sei lá. Não importa. Tá Dona Maria aí, tá... Não sei, não importa. Dona Meia? Não, Dona Meia não. Fazer um azul assim e chapar azul no fundo e ficar perfeito assim... Contrastando o azul com o azul é muito difícil, velho. Cara, olha aqui. Ele fez tipo a separação com o azul escuro, tá ligado? É tipo... Mano, mas é azul, tá ligado? Sim. Então ficou muito bonito. Isso não é uma coisa simples. E esse quebradinho aqui, quando você usa o item, ele meio que quebra ou não? Ele é assim mesmo? Não, ele... Aparece isso aqui em volta do seu personagem quando você usa. Ele realmente dá uma... Uma quebrada, né? Uma expl... Ok. Nossa! Esse aqui parece muito... Caraca. É... Qual é aquele jogo que você... Que tinha um... Uma raposinha que corria e ele pegava uma máscara assim? Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Parece o Aquaco. Amor, vem cá. Olha só, vê se não parece, olha. Nossa, mas que tatuagem linda. É? Olha aqui, ó. Salles. Olha isso. Eita, bem parecido. Tipo... Só um tem... Parece um sorvete. Nossa, é verdade bem parecido. Ou seja, Dota imita Crash. Esse aqui é o que? É um personagem? É um item? Um picolé? Esse é um personagem, no caso. Só que eu não entendi o porquê que ele tá com uma cerejinha e chocolate escorrendo na cabeça dele. Não, e olha que ele tá com um pedaço de coisa aqui, ó. É, parece muito que é um picolézinho. Nossa, você já pensou se o cara é capaz de não gostar desse personagem? Ou ele, tipo assim, tem um boneco com um inteiro ali tão forte que ele fala assim, Mano, eu te janto. Noooooh. Nossa, ele fez e ele é muito boa. Eitaaa. Nada a ver. Na próxima, nossa, que bagulho feio. Não, pera, a cara dele abre pra ter dente? Aham. Tá, tipo assim, ele é feio assim. Mas não ficou perfeito. É, é isso que eu ia falar. Parece muito que ele tomou uma tabuada na cara, no focinho assim, ó. E a so... Mas sabe por que que acontece isso? É a sombra. Quando você faz a sombra com perspectiva, ela faz assim, ó. Ela faz uma... Ali, ele fez sombra atrás, no meio. Oh, meu Deus do céu. Que miante angostosa. Vem participar do vídeo. Quando ele faz a sombra aboloada, ele faz a... A cabeça, tá ligado? Uhum. E ali, acho que ele foi com medo, não sei. Ficou bem esquisito. Ficou bem esquisito. É, vou mostrar pra você. Ó, cê viu? Falei? Ele bota na edição, vida. Cê não pode confiar. Que coisa feia, amor. Teste, ele vai. Me protege. Caiu o boneco. Beleza. Tá diferente mesmo, peraí. Tá diferente mesmo. Tá bem estranho. Pô, gente. Calma aí. Tem que dar uma melhorada. Corra o outro, peraí. Caralho. Bonitão. Aí, ó, aí, ó. Nossa, mas não ficou nada a ver com o personagem aqui. É muito legal, velho. Sim. Aí, o que que ele abre a boca e fica... Nossa, que nojo. Eu tenho nojo disso, mano. Quer ver um negócio que eu tenho nojo de verdade? É o Alien do Alien vs Predador. Sério, mano. Eu tenho nervoso. Nossa. Olha isso, mano. E na hora do filme, que ele aparece no filme e cai a barba, assim, eu falo... Imagina um desse, mamando o microfone. No próximo, temos... Invoker. Invoker não é o que o... O que o Faria tem, é. Ah, é. Não quero reagir a Evoker, não. Não quero. Evoker, não. Não tem como. Na mão de Deus, né. Vamos respeitar aqui que tem um padrão. No próximo, temos o... Legend Commander. É um vídeo, ó. Caralho, som... Mano, mas por quê? Não é possível. O som não tá funcionando? Ah, tava off, eu acho. Foda-se. É. Nossa, mas esse ficou brabo. Mano? Esse ficou brabo. Ficou lindo, mano. Pera aí, gato. Caralho, que perspectiva. Olha a boca, mano. Tá brilhando, tá ligado? Nossa, ficou muito lindo. Mais uma aqui. Bom, é o seguinte. Eu sei que muito do meu público também gosta de LOL. E agora vai começar. Que isso é um vídeo especial. O Lucas tá aqui. Eu quero que todo mundo comente no... Bosta nos comentários se você prefere LOL ou Dota. Mesmo que você não goste de nenhum dos dois, aí você bota LOL só pra dar uma moral. Ah, é. E se vocês quiserem mais vídeos com o Lucas, é só comentar que ele vai vir mais vezes aqui. Para a gente pedir aumento pro Lucas que eu pago 30 mil reais por semana pra ele editar meu canal. Por semana. Tanto que tu acha que ele veio de como? De Curitiba? De ônibus? Submarino. Tietê. Cheio de doença, tá ligado? O cara chega assim no Tietê. Mas Sala, para gravar um vídeo, mano. Eu tô normal, mano. Mas vamos só gravar aqui. O que aconteceu com o Lucas? Ah, eu desci ele no Tietê. Mas tá tudo bem. E de novo, gente. Se você não for inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Ative o sininho. Se não segue a gente, segue o Lucas. Segue o Sala. Segue a Nini. E bota aí nos comentários se você gosta mais de... Dota ou LOL? LOL. Dota. LOL. Dota. Dota. Ai!